Em mais uma noite dobradinha, essa tona foi atração do Festival da Virada em Salvador, na Bahia. Confira os melhores momentos. Música Só parou na segunda, o paredão chamando, abre. Começa no guti-guti, acaba no coma, coma, coma. Na cima, na cima. Só parou na segunda, beijando, quando eu me avisa pro povo. Eu vou agentei de novo, eu vou agentei. Joga a mão em cima, vambora. Um, dois, diz que você vai. Eu te amo. Uh! É inteligente, investe firme nas mulheres que se bovem com a gente. Sou gigante desse mundão e a certeza é completa. Foi papai que me ensinou. Na balada eu tiro onda, Black Label na mesa. Pra as mulheres fechando, e o palo cheio de cerveja. Imagina que estamos no carnaval. Tira o pé do chão, vai. Um, dois, um. Tira o pé do chão, vai. Mais alto, mais alto, vai. E meu amor. E o que? Pede respeitação, vador, caralho. A lenda do início, ok? Vem comigo, Edson. Ei, vocês que sabem, solta a voz. Mais ou menos assim, ó. Eu sei que não era pra me apegar. Caminhar, peguei, sou novo nisso de ficar ficando. Sem ter compromisso com quem não. E onde você vai? Quando você vai me dar saudade. Saudade, saudade. E mais se fica, eu fico com a vontade. Com vontade de você. Vibrem as músicas do refrão, vai, vai. E meu amor. Dá pra sair do chão? Ferve, ferve. Bora, bora. Meu amor. Não se vai. Fica aqui no meu paixão. Pra que fui me apaixonar? Não se vai. Fuleira. Fica aqui no meu paixão. Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração. Meu amor. Fica aqui no meu colchão. Fudeu meu coração. Yeah, yeah, yeah. Fique aqui no meu paixão. Fique aqui no meu paixão. Ah! Fique aqui no meu paixão. O dono da porra toda, 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 toda Faz o L, faz o L, e Dina chegou Chegou O dono da porra toda, toda, toda O dono da porra toda, 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 toda Estou sorrindo à toa Estou 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Mas sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui Eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu disse um, dois, um, dois, explode Eu sou legal, eu sou Eu digo, sou que é isso Eu sou Abra os braços e canta, vai E quem é, por no tempo, é One, 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 two Mexa, mexe É pra saudir, 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 é pra saudir E aí, essa coisa aí não consegue dizer nada além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Melhor eu ir e tchau Melhor eu ir e tchau E quem me diz o que? Pula, pula, pula É todo mundo chapado Foi menor Quero ouvir vocês Todo mundo chapado Foi o que Salvador? Foi menagem Vocês querem sofrer seu fuleiragem? Diz pra mim Faz o M, faz o M Quem quer fuleiragem? Foi em 2022 Já foi pra conta em 2022, né? Obrigado Salvador A gente se vê dia 6 de janeiro no palho da sua tia Amo vocês, feliz 2023 Amo vocês 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 Legenda por Sônia Ruberti